André, devolveu, tentou com o Mirales, olha o toque, Bernardo, tá valendo, Muriel! O do Santos! É dele, é de Bernardo, com 15 minutos do primeiro tempo. Um para o Santos, o garoto Bernardo, zero para o Internacional. Uma troca espetacular de passes do ataque do Santos, com o André, Mirales, o Muriel ainda ia fazendo um milagre, deu um toquinho na bola, e ele lamentou demais. Olha aí, começou com essa linda jogada do André, uma boa tabela com o Mirales, e aí o Bernardo ficou livre, livre, para fuzilar o Muriel, o Santos 1 a 0. Agora a defesa do Inter joga em linha, facilita as tabelas do ataque do Santos. E agora o Bernardo ficou sozinho diante do Muriel. Borlã passa, Igor traz o jogo para a esquerda, viu livre o Kleber. Tátulo pediu ali na ponta, em profundidade o passe, Rafael Moura desmarcou-se o cruzamento! Gol do Internacional! É dele, é de Cassiano, com 6 minutos no segundo tempo, funciona a alteração do Fernandão. E o torcedor do Inter comemora o gol do empate. Cassiano, um para o Inter, um para o Santos. Uma ótima troca de passes, também envolvente do ataque do Internacional e o cruzamento perfeito. do Tátulo, na cabeça do Cassiano. É aquilo que eu falei, Linhares, o Santos não tem lateral direito ou esquerdo, e o Kleber pega a bola e coloca para o Tátulo, em profundidade, ele cruza muito bem para o Cassiano. Uma jogada rápida do ataque do Inter. É esta jogada rápida que não aconteceu no primeiro tempo. E agora, quando aconteceu, o Inter empata o jogo.